Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né, já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo e obrigado por ver. Você sabia que mais títulos da franquia Assassin's Creed vão estar chegando na biblioteca do PlayStation através da PlayStation Plus Extra e Deluxe? É, mano, é quente isso aí. Mas o que também é verdade é que três desses títulos não serão jogáveis no PlayStation 5. Pelo menos terão problemas ao executar. Só quem tem um PlayStation 4 vai usufruir de tudo isso e vamos detalhar tudo no vídeo de hoje. Bom, foi divulgado recentemente os jogos que vão chegar em outubro na PlayStation Plus Extra e Deluxe. E entre eles nós temos mais títulos Assassin's Creed. Assassin's Creed Chronicles China, Assassin's Creed Chronicles India, Assassin's Creed Chronicles Russia, Russia? É assim que fala? É. Assassin's Creed 3 Remastered e Assassin's Creed Syndicate. Notem que Chronicles India, Chronicles Russia e Syndicate apresentam um asterisco. E isso já significa que esses três títulos, em específico, não vão rodar com maestria no PlayStation 5. É dito que são títulos apenas para PlayStation 4. Desde o lançamento do PS5, esses três títulos apresentam problemas na plataforma. Quando você abre, quando você inicia o jogo, ele já mostra ali um alerta dizendo que o jogo é incompatível e tal. A gente fez alguns vídeos aqui no canal mostrando em detalhes o péssimo funcionamento de Assassin's Creed Syndicate no PlayStation 5. Vocês podem ver aí na imagem ao fundo, né? Este que é um jogo que eu realmente gosto muito, mas que infelizmente, como eu não tenho mais meu PlayStation 4, eu tive que comprar a versão para PC e assim continuar jogando se eu quisesse. Por muito tempo, a Ubisoft ficou quieta e não disse nada. Mas em julho, em julho desse ano, através da conta oficial deles no Twitter, eles comentaram que estavam trabalhando numa possível correção. Para ser mais exato, o Twitter dizia o seguinte, abre aspas. Acontece, pessoal, que misteriosamente essa publicação desapareceu. Ou seja, eles excluíram o tweet. O porquê, ninguém sabe. Mas é fácil aí a gente presumir que a verdade é que talvez ninguém esteja tentando resolver isso na prática. Ou mesmo, se estavam, talvez tenham parado, desistido, não tenha ninguém mais trabalhando nisso aí. Fato é que a publicação sumiu. Não existe mais. Eu, sendo bem franco com vocês, eu fico bem chateado, porque eu não consigo acreditar que seja algo impossível, saca? Para a Ubisoft criar um patch aí da nova geração nesse jogo. Não precisa de 60 frames, não precisa de melhoria gráfica, não precisa... Mano, nada. A gente só quer jogar o game. Nada mais, meu. Só isso, tá ligado? Galera, eu sou bem leigo, tá? Eu sou de verdade mesmo. Eu sou bem leigo em desenvolvimento e tal. E eu não posso estar falando uma besteira aqui, mas, cara, eu queria muito que se alguém, né, que esteja assistindo esse vídeo e entendesse, entende, né, sobre isso, meu, cara, explica pra mim. Sério, explica pra mim nos comentários o que na sua visão estaria barrando esse patch, tá? É mesmo algo difícil, impossível de se fazer? Ou eu tô aqui causando por não entender, tá ligado? Se você entende a fundo, comenta aí que de verdade eu quero aprender, mano. Sério mesmo. Por que é impossível, por que é muito difícil criar um patch de correção pra esse jogo no PlayStation 5? Comenta aí. A única coisa, assim, que eu acho que seja, assim, o motivo, né, mais plausível, é porque é um jogo que talvez não tenha vendido muito, é um jogo que muita gente não curtiu e tal. E por ser um jogo antigo, eles não querem mais, né, envolver funcionários, gastar tempo com isso e tal. O que eu acho um pecado, porque, mano, eu paguei na mídia física, né, outras pessoas também pagaram. E não conseguem jogar mais. Eu ainda tenho o benefício do PC, eu tenho o PC, então eu ainda pude comprar o game no PC e continuar jogando. Mas e quem não tem? Quem só tinha o PlayStation 4, acabou vendendo, comprando o PlayStation 5, tem a mídia, não vai poder jogar mais. Saca? É ruim, cara, é complicado, então eu acho assim, eles deveriam sim fazer esse patch, mas se você que entende desse tipo de coisa, né, me explicar o porquê isso é impossível e tal, tecnicamente, eu vou entender, de verdade, eu vou entender, tá bom? Então, a minha esperança, cara, quando vários assassins começaram a chegar na Plus, era que uma hora ou outra o Syndicate iria dropar também e com ele a tão esperada atualização, né, correção e tal, que iria possibilitar o funcionamento no console. Mas, infelizmente, não aconteceu, não foi dessa vez, tá? Então, antes que você, do PlayStation 5, instale, tente jogar e fique chateado, né, saiba que ele não vai rodar como deveria. Dá pra jogar? Sim, dá pra jogar, pessoal, mas é bem complicado, principalmente se você tiver algum problema com flashes e luzes, coisas piscando na sua frente. A todo momento, como vocês podem ver, fica rolando uns flicks muito louco, cara, e eu, Calil, tá? Eu não consegui continuar jogando por conta, né, desses negócios no meu olho toda hora. Tanto que, como eu falei, eu tive que comprar a versão de PC. Nos Chronicles, né, citados aí como problemáticos no PlayStation 5, eu testei um pouco do India e, sinceramente, eu não notei algo tão zoado como no Syndicate, tá? O que eu percebi foram mais aí um lance de serrilhados, tal, do que qualquer outra coisa. E pode até ser coisa na minha cabeça, mas eu testei pouco, tá? Então, o que eu vi, assim, não teve nada de, ó, não dá pra jogar. Isso no Chronicles India, beleza? Mas aí você testa aí. Syndicate já é outro caso, tá? E, ó, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, cara, você tá vacilando comigo. Que você não tá... Olha aí, mano, ó. É importantíssimo a sua ajuda, tá? Dá essa força pra mim. Não se esqueça também de participar do sorteio que nós vamos fazer no lançamento de Assassin's Creed Mirage, onde o canal vai te dar três mídias da versão Deluxe pra plataforma que os vencedores escolher, tá? No comentário fixado, nós temos um link explicando todos os passos. Então, dá mole não. Voltando aí, pessoal, assim, eu acredito que o Syndicate... Ele... Pra encerrar, né? Eu, então, acredito que o Syndicate, ele não vai ter uma correção pra nova geração via Playstation, beleza? Principalmente por terem deletado, né? A publicação recente, onde eles comentaram que estava analisando e tal. Eu acho que isso não vai acontecer mais. Pra quem tá na nova geração jogando um Series X ou Series S, tá suave, tá, pessoal? Tá funcionando belezinha. Dá pra jogar tranquilo. A tal incompatibilidade aí é mesmo no PlayStation 5, tá bom? Se você tava esperando o Syndicate pra jogar na Plus, você que tem o PlayStation 4, tá suave, vai jogar também. É um jogo maravilhoso, embora exista uma gama enorme, né, de jogadores que não curtam. Galera, eu particularmente adoro. Principalmente as DLCs são muito boas, tá? Então vai lá, joga sem medo nenhum. PlayStation 5, infelizmente, é isso aí. Se você quiser arriscar, pode arriscar. Tá chegando, mas não é pra você jogar. Essa é a questão, né? É o que a mensagem, né, tá dizendo aí com aqueles asteriscos. Não é pra PlayStation 5. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Coloque no comentário o que você acha, né, se você também, assim como eu, acreditava que com a chegada desse game, uma atualização também estaria chegando. E, infelizmente, não chegou. Pessoal, um beijão pra vocês. Sucesso. Obrigado por tudo. Tamo junto. E me desculpem, né, por conteúdos nem tão relevantes ultimamente. Eu estive fora, fiquei sete dias na BGS. Por isso, eu tive que publicar o que tava ali de mais rápido e prático, pra não deixar vocês sem conteúdo. Mas, a partir de agora, a gente volta com os conteúdos relevantes, tá bom? Obrigado, pessoal. Beijão. Sucesso. Valeu. Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis. Tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. Tchau. Tchau. Tchau.